Bom galera, rapidão aqui, eu vou falar com vocês, ok? Eu vou falar uma coisa um pouquinho mais dinâmica aqui, mais rápido, ok? Muita gente se perguntando, caraca Rogério, o Roblox ainda não voltou. Muita gente não conseguiu entender essa interpretação desse tweet aqui do nosso queridíssimo Roblox. Aqui que ele vem e fala que está trabalhando o mais rápido possível para as coisas voltarem. A utilização rápida enquanto estamos trabalhando para fazer as coisas voltarem ao normal. Estamos trazendo regiões cada vez mais onlines. Então já aproveita e já se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, beleza? Ativa o sininho das notificações, beleza? Você vai estar me ajudando bastante fazendo isso. Eu vou estar explicando para vocês e também trazendo as notícias do Roblox aqui de primeira mão, ok? Muita gente se perguntando, caraca Rogério, como assim regiões aqui na minha cidade não voltou? Gente, as regiões que o Roblox está tentando dizer é que eles podem estar tentando restabelecer tipo, ah, vamos tentar restabelecer primeiro uma parte do Brasil. Puts, aqui não foi. Vamos tentar restabelecer tipo, ah, vamos tentar restabelecer uma parte primeiro dos Estados Unidos. Pô, beleza, bora. Vamos tentar agora restabelecer outra região dos Estados Unidos. Vamos tentar restabelecer uma região do Brasil. Outra região do Brasil. Pode ser isso, ok? Pode ser isso. Regiões não significa tipo, ah, Sudeste não está funcionando. Eu moro em São Paulo e Sudeste, então não está funcionando no Sudeste inteiro, entendeu? E bom, Rogério, caraca, caiu. Mas e agora, Rogério, o que eu faço? Bom, gente, relaxa. Fica tranquilo. O Roblox vai voltar para todo mundo ainda hoje. Ou amanhã, na madrugada, provavelmente na madrugada do dia 1º já vai estar tudo de volta, ok? Então fiquem relaxados que vai estar tudo em pé, ok? Então é isso. Valeu. Só explicando para vocês, tentando deixar mais explicado. E eu não perdi nada da minha conta, ok? Não perdi nada. Só isso. Obrigado. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Até mais. Tchau.